Fala galera, beleza? E o vídeo de hoje é sobre esse Fusca 1972. Pessoal, é um carro, um caso bem bacana, que o cliente ele é de BH e tá prontinho pra ir pra Belo Horizonte e o cliente nunca veio na empresa, mas o sonho dele foi sempre ter um conversível e a partir dos vídeos, de tantas pesquisas, aí o cliente acabou gostando muito desse carmanguia que nós fizemos toda a restauração, a personalização. Ele ficou com esse tom azul metálico maravilhoso e toda a parte clarinha interna que ficou muito bonito e o cliente se baseou realmente nesse carro. Ele fez toda a restauração lá em BH, na cidade dele, já na cor bem próxima, ele quis chegar num tom bem próximo desse carmanguia e trouxe pra nós fazermos toda a parte do interior. Dá uma olhada só como que ele chegou, o carro veio sem nada praticamente por dentro, os bancos, uma tapeçaria preta, que ele acabou fazendo na cidade dele também, e toda a parte interna, vidros no carro não tinha nada porque ele realmente só fez a restauração, a pintura, e trouxe pra nós fazermos toda a confecção e a transformação em conversível no modelo convencional, que é o que ele mais gostou. E ele quis fazer nesse modelo convencional porque o carro é todo redondo e é um dos modelos que mais saem, custo-benefício muito bacana e pra ter um conversível fica bem legal também nessa transformação. Lembrando a todos que nós também temos transformação no modelo prêmio, que o Parabisa é mais quadrado e outros modelos próximos dos modelos que saíram de época aí, originais, igual o modelo Kármán e o modelo Hebb-Müller, beleza? Pessoal, só pra mostrar por fora, então nós fizemos toda essa parte de transformação e fizemos a montagem completa. e fizemos a montagem completa. Retrovisor, friso, aproveitamos também pra fazer colocação das calotas, as faixinhas, né, nas rodas, nos pneus, olha que charme que ficou. O cliente ainda vai fazer alguns detalhes, como alguns acertos de alinhamento, balanceamento no carro, até pra ajustar um pouco essa altura do carro que ficou um pouquinho mais elevado, tá? Os estribos também revestidos, colocamos os frisinhos, os acabamentos, né, olha que bacana que fica, o carro já vai ficando todo. Aquela chiqueza do 1972. Na parte de traseira ele trouxe também uma lente, que é essa lente que é transparente, né, bicolor, com vermelho, 1500, né, do Fuscão. Motor tá original, não mexemos no motor. Tá todo originalzinho. Olha lá, 1500. E, agora a maior mudança, a maior alteração foi na parte interna. E dá uma olhada só nesse interior. Que maravilhoso! Nós fizemos toda a confecção da tapeçaria. O cliente, ele não ia fazer essa tapeçaria. E ele acabou resolvendo fazer, porque o carro foi ficando tão bonito. E é muito comum isso, né, você começa a mexer no carro, só vou fazer tal item no carro. E aí você começa a mexer, começa a ficar bonito uma coisa, outra coisa fica destoando aí o cliente. Ah, não, vamos fazer isso daqui agora, vamos fazer. E por fim, é igual casa, né, você começa a fazer uma coisa, outra coisa, no fim, você tá fazendo um serviço já mais completo, porque, olha só esse interior agora, como ficou maravilhoso, mudou o carro, né, bancos já mais confortáveis, mais modernos, que é o que eu sempre costumo falar, um banco anatômico, um carro feito pra passeio, você vai dirigir confortável, bancos com regulagem, muito bacana. As portas, olha só, toda confeccionada, o interior, em bege, com esse trabalhadinho no meio, no centro, o vivo da cor azul, inclusive todos os bancos nós fizemos também o filetinho em azul, que achamos bem na cor do carro aí, que fica muito legal. A parte traseira também, ó, tudo combinando, cinto de segurança clarinho. Olha que show! E aqui também, ó, dá uma olhada no vidro basculante, esse é o de manivela, né, traseiro, ele rebate inteiro. Olha que show! Então, é bem prático. E pessoal, vou falar pra você uma coisa, hein? É uma novidade antiga, Tem muita gente que não conhece. Som TKR, esse é clássico, né? Olha o som, que bacana! Esse somzinho, vamos ligar ele pra testar? Olha lá que modernidade. Com isso pro lado já começa a tocar. E quem lembra também do equalizador do Tojo, dá uma olhada só, você ligou o som, já dá uma bombada naquele som, na equalização, ó. Muito show! E eu vou mostrar pra vocês também a outra modernidade. Olha aqui, ó, eu separei o Roberto Carlos, que é o nosso de teste. Meu pai é fã, minha mãe, do Roberto Carlos, por isso tem bastante coisa aqui. Olha só, pessoal, eu vou colocar a fita. Já funciona, ó! Que bacana! E tá tudo funcionando, ó! Vou colocar pra frente, ó! Bacana demais, né? Tirou o equalizador, ele fica baixinho aqui. Aperta o botão, já sai. É muita modernidade, né? A maioria das pessoas hoje, do pessoal aí mais novo, não sabe o que é isso, não sabe o que é subir um vidro na manivela. E acho que é essa, é a nostalgia que tem um Fusca, carro antigo, né? Cada acessório vai acender um farol, você tem que puxar um botãozinho, uma lanterna, né? Que isso já vai acendendo tudo. Show! E é isso aí, pessoal! A tapeçaria nós fizemos toda a confecção, manta termoacústica, carpete, feltro, jogo de acabamento, pra ficar todo bem harmonioso. Cinto de segurança, como eu costumo falar, que é o cinto de segurança retrátil, né? Três pontos, você vai tranquilo, combinando com o carro. Dá uma olhada no som, nos falantes no pezinho também, que são adaptados aí, nessa parte lateral, que não atrapalha em nada no carro. Ele fica bem bacana, com esses acabamentos também sendo modelados, os tapetinhos, né? Olha que bacana os falantes pintados da cor. Inclusive, o volante, e todos esses acessórios foram pintados, também da cor beijinho, ele estava na cor preta. Dá uma olhada só na cor que estava o volante, né? Então, a gente fez agora a pintura, o carro ficou todo novinho, com os acabamentos. Show! Eu acho que é isso aí, pessoal. Só aproveitando pra finalizar, vou mostrar o porta-malas, que é aquele requinte, né? Porta-malas todo revestido, a capinha que nós fizemos já pra chá, chave de roda, triângulos, está aqui. Agora o cliente vai colocar as peças que faltam lá na cidade dele, e tenho certeza que esse carro vai fazer muito sucesso em Belo Horizonte. O cliente vai aproveitar um carro que ele sempre sonhou, então ele conseguiu juntar todos os itens num custo bem bacana, tendo um conversível, com preço bem acessível. Pessoal, quem quiser saber preço de transformações, pode nos ligar. O nosso site também tem alguns preços lá, já de transformações mais básicas, no modelo convencional. Nós somos assim, é uma empresa homologada e credenciada pelo Inmetro, então nós temos toda a certificação pra conseguir regularizar e constar como conversível no documento. Então o carro tem que ter sistema de reforços estruturais, acabamento, tem que ter vidro, tem que ter capota. Eu vou mostrar pra vocês também o funcionamento da capota. E olha só que bacana também, nessa parte da capota, ela fica bem escondidinha. Essa parte que vocês veem primeiro aqui é a parte que chama envelope de cobertura da capota. É o envelope que faz a proteção da estrutura, da armação, de todo o tecido, o material, pra ficar bem protegido, pra quando andar na pista também não ficar batendo, balançando. E com o vivinho também feito na cor do carro, combinando com toda a parte interna do carro. olha que bonito que fica por toda a volta, né? E inclusive essa capota também ela é no tom bege, dá uma olhada só, num tom bege aí bem bacana. E já já vou mostrar pra vocês aí levantando essa capota, que show! E lembrando, um item importante pessoal, esse carro também quando ficou tudo prontinho, quando nós levantamos olhamos por baixo, o carro ele tinha alguns pontos de ferrugens, uns furinhos que já não tava tão legal por baixo. E aí, nós resolvemos também fazer um serviço adicional pro carro e fazer toda a calafetação, levantar no elevador, tratar por baixo, toda a superfície, todas juntas de latas aí, pra não ter problema o cliente já chegar e pegar o carro bonitão e rodar, né? Show! Então dá uma olhada como ficou o acabamento, tava bem feio com os podres, aí nós fizemos os acabamentos, calafetamos a pintura e agora sim tá bem isolado e bem protegido o carro aí. É isso aí pessoal, agora pra vocês o clipe completo desse carro maravilhoso. Valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Chegou a hora da entrega. Infelizmente o cliente não pôde vir. Para a gente ver a reação dele. E vamos lá. Olha, já está pegando bem. E vamos nessa. Se pudesse filmar a reação, porque ficou muito lindo o carro. Falabanco confortável. E vamos subir, hein? E vamos lá. 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 E vamos lá.